Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Professor, como usa-se esse dia? Achei que fosse uma questão já respondida Uma matéria que ficou bem resolvida Feito mensagem que já tinha sido lida Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a regra é essa aqui A pós de tombo em substantivo Com som de S, essa é cedilha Não é só C Não é só C No caro o início de uma palavra Se isso acontece, não faça drama E use só C Use só o C Antes de fogais como a OU Com som de S, essa é cedilha Não é só C Não é só C Mas antes das fogais que são EI Se isso acontece, não faça drama E use só C Use só C Use só C Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Professor, como usa-se cedilha? Achei que fosse uma questão já respondida Uma matéria que ficou bem resolvida Feito mensagem que já tinha sido lida Posso te responder Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a regra é essa aqui A pós de tombo em substantivo Com som de S, essa é cedilha Não é só C Não é só C Não é só C Não é só C O carro o início de uma palavra Se isso acontece, não faça drama E use só C Use só C Antes de fogais como a OU Com som de S, essa é cedilha Não é só C Não é só C Mas antes das fogais que são EI Se isso acontece, não faça drama E use só C Use só C É, pessoas Assim você nunca mais vai esquecer Como coloca a C Cedilha Não falta C Cedilha É, professor Como uso a C Cedilha